Vai bagaçar hoje ou não? Vai bagaçar. O Gustavo é cadê lado diferente, os caras diferentes. Vamos ver os cachorros, os homens. Aí, ó. Passar vergonha. Presenta os caras aqui fora aí, o Alexandre. Dá um joinha aí, Alexandre. Volta, menino. Aí, ó. O Alexandre tá na área aí. O homem é bruto. É, os homens é diferenciado. Barbixa. Fabinho. É isso aí, galera. Olha, estamos aqui hoje com o Zé Barbosa aí. Vamos ver. Vamos ver se nós aprendemos alguma coisa com os homens aqui. Que lá tá feio pra nós matar porco, hein. Saiu de onde que tem porco e veio pra onde que não tem. Ô, louco, rapaz. Tanto de raça nós viu aí. Você tá doido? Você vai tomar o leitinho da vaca preta aí pra aguentar de um terço, irmão. Você vai tomar o leite. Olha o leite aqui, ó. Eu guardo o leite, Chico. Nossa. O leite é bom. Aí, caçar. Caçar, nossa. Caçar é o que eu gosto. Como é que é? Trabalho é bom. Trabalho é bom, mas caçar é melhor, não é não? Trabalho é bom. Trabalho é bom. O porco passou o açude. O porco passou o açude. Desce no açude que o porco passou o açude pra cana. O porco passou o açude. Olha o porco no açude. Corre no açude. Já passou. Ele é um cachorro lá, ó lá. Lá na pipoca, lá. Subiu, subiu pra lá. Estou entrando a quadra. Desce no açude. Estou banhado 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 Estou banhado